Olá pessoa querida, aqui é a Agatha Harper e agora nós faremos 7 afirmações positivas e mantras poderosos para atrair dinheiro com a lei da atração. O sucesso financeiro é meu direito inato, obrigado universo por me permitir viver em prosperidade, eu sou o criador da minha vida, eu sempre fui destinado a ficar rico, eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância, sou grato por viver em prosperidade, eu agora vivo em abundância, o sucesso financeiro é meu direito inato, obrigado universo por me permitir viver em prosperidade, eu sou o criador da minha vida, eu sempre fui destinado a ficar rico, eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância, sou grato por viver em prosperidade, Eu agora vivo em abundância, o sucesso financeiro é meu direito inato, obrigado universo por me permitir viver em prosperidade, eu sou o criador da minha vida, Eu sempre fui destinado a ficar rico, eu sempre fui destinado a ficar rico, eu sempre fui destinado a ficar rico, eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância, sou grato por viver em prosperidade, Eu agora vivo em abundância, o sucesso financeiro é meu direito inato, obrigado universo por me permitir viver em prosperidade, eu sou o criador da minha vida, eu sempre fui destinado a ficar rico, Eu sempre fui destinado a ficar universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu sou o criador da minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Sou grato por viver em prosperidade. Eu agora vivo em abundância. O sucesso financeiro é meu direito inato. Obrigada, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu sou o criador da minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Sou grato por viver em prosperidade. Eu agora vivo em abundância. O sucesso financeiro é meu direito inato. Obrigada, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu sou o criador da minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. sobreitualmente, por me contreIP. Sou obrigada por aprender em structures Alice limites d'염 with minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu peguendo mesmo as tecnologias do mimунк�urno e independente de muitos. Eu sempre fui destinado a umavidar pela minha vida. Eu universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu sou o criador da minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Sou grato por viver em prosperidade. Eu agora vivo em abundância. O sucesso financeiro é meu direito inato. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu sou o criador da minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Sou grato por viver em prosperidade. Eu agora vivo em abundância. O sucesso financeiro é meu direito inato. Obrigado, universo, por me permitir viver em prosperidade. Eu sou o criador da minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. o sucesso financeiro. Eu sou o criador da minha vida. Eu sou o criador da minha vida. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Sou grato por viver em prosperidade. Eu agora vivo em abundância. O sucesso financeiro é meu direito inato. Obrigada, universo, universo por me permitir viver em prosperidade. Eu sou o criador da minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Sou grato por viver em prosperidade. Eu agora vivo em abundância.